oi vídeo geolocalizado só encontrei um lugar aqui ó é uma estrada que tem que liga sorocaba a itú essa estrada aqui ó fica um pouquinho antes do rancho da picanha é um lugar muito legal viu o lugar sensacional vou mostrar pra você que me chamou a atenção foi essa casinha olha que legal é pra coelho é legal tem um espaço que ele fica na grama né você possa imaginar tudo de madeira viu gente madeira tem um galpão lá cheio de móveis isso é bem interessante mesas de madeira tem também um café aqui bom dia tudo bem como é seu nome pedro vamos falar um pouquinho da sua loja coisa tudo de madeira que legal hein vem cá comigo pra gente mostrar são mesas de madeira tudo à venda né rústica são produtos rústicos né pedro isso vem aqui pra gente pegar sua voz aqui a maioria nós que fabricamos mesmo olha que legal então 29% é peroba rosa de demolição são projetos nossos algumas peças antigas que nós restauramos também é agora a gente teve essa idéia de abrir o cafezinho aí pra atender nossos clientes fica na beira da estrada eu vou dar uma volta aqui pedro tem vontade desculpa o bagunça obrigado não tá organizado pra caramba ali ó os produtos tem preço da pra gente olhar tem que perguntar pra você olha aqui tá sendo restaurada né isso legal olha essa daqui das antigas vai chamar essa aqui é escrivaninha xerife escrivaninha xerife tá vendo com que custa uma dessa essa daí foi vendida 2.500 2.500 pô olha a quantidade de violão ali meu coleção de violão mas ela tá vendo não não essa daí a gente faz uma reunião com o pessoal aí pra gente fazer um barulho no final de semana é muito legal por exemplo essa cadeira aqui ó quanto custa essa daí 450 450 deixa eu ver essa outra olha só cada coisa olha essa mesa que tamanho aí tem um cachorro pra tomar conta que raça é opa desculpa aí olha essa daqui ó essa tem preço também mesmo essa foi vendida junto com a escrivaninha nossa tô com sorte hoje olha baú olha outra cadeira telefone aqui é das antigas né isso aqui quando você protegia ele colocava um cadeado nele lembra disso a lembra nada pois não é seu tempo cara olha esse conjunto aqui ó quanto sai 3.500 essa é madeira cabriuva madeira cabriuva 3.500 reais muito legal os bancos de madeira muito legal os bancos de madeira gostei de um painel que eu vi ali ó por exemplo esse conjunto aqui ó o pedro Banqueta é 400 cada uma? Isso. Entendi. Olha esse painel aqui, não sei se vai conseguir enxergar, tá um contraluz, deixa eu ver se consigo. Aqui, ó. Nossa, cara, deixa eu ficar mais aqui. Pedacinho de madeira foi feito legal, hein? Ô Pedro, e lá, o que é estoque lá? Isso, lá são móveis antigos que a gente tem que restaurar ainda. Móveis antigos que vão ser restaurados, né? Isso. Também tem de tudo lá, hein? Tem, tem um pouquinho de tudo aqui. Muito bem. Vou deixar o meu contato aqui, quem quiser, olha. Esse quadro também, que bonito, ó. Olha essa madeira. Puxa vida, hein? Coisas interessantes. Esse daí é com rodinha, ó. Essa é uma mesinha de centro, com rodinha. Uma mesa de centro? É a hora que bater aquela sede, vira um cooler pra ele. Ó, garoto. Tem outros parecidos com esse negócio de cooler aí, ou não? Essa daqui é projeto único ainda. Ah, é? A gente vai estar fabricando mais. Olha essa outra mesa aqui, ó. Colocar do lado da piscina, do lado da churrasqueira, né? E se tem ideia de preço, quanto é? Esse daí sai R$1.800,00, Jô. Com tudo? Isso. R$1.800,00. Olha isso aqui, ó. É do Chaves, isso. Dá pra colocar coisa dentro? Não, isso daí é só decorativo. Ah, só decorativo. Mas chamou atenção pro seu Chaves, né? Falando nisso, o Chaves comemorou dois anos aí de falecimento dele, né? Olha essa mesa aqui, ó. Quanto é essa aqui, Pedro? Isso daí sai R$3.500,00, só a mesa. Só a mesa, né? Isso. Aí depois você pode adicionar as cadeiras a seu gosto, né? Olha a outra mesa ali, ó. Muito legal, hein? Então eu vou deixar meu WhatsApp aí. Se você se interessou, me dá um toque depois aí que a gente chama você, né, Pedro? Isso aí. Tchau. Abraço, obrigado a você. Muito legal, hein? Isso aí. Mais uma pra você do vídeo geolocalizado.com.br Que traz umas novidades boas aqui, né? Vem.